Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais novo nosso curso Montagem de Programas de Treinamento para Avançados Continuando a nossa periodização do treinamento Você está percebendo que não é tão fácil assim periodizar, né? Você está percebendo que realmente exige uma expertise do profissional em relação ao que é a prescrição e os elementos da carga de treino Beleza? Então, olha só, no vídeo anterior a gente viu a terceira semana de treinamento que foi a semana Blitz Onde houve a concentração do grupamento muscular em cada dia da semana Trabalhando um músculo isoladamente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado E agora a gente volta para as semanas de treinamento que tem a divisão full Que é um exercício por grupamento muscular na sessão ao longo da semana Completando o volume de treino previamente estabelecido na periodização Bom, nesse caso aqui, a gente vai entrar com uma estratégia de delouge E nesse caso, a gente vai fazer 12 séries por grupamento muscular na semana Então a gente vai fazer essa distribuição Então aqui, com certeza, vai ser um programa de treinamento Uma periodização dentro desse microciclo aqui, muito mais leve Essa é a ideia, né? A ideia, diferentemente do que aconteceu lá na semana 2, que foi o overload Aqui a gente vai ter um deloge Uma redução da carga de treino E essa redução da carga de treino vai acontecer pelo parâmetro de volume de treinamento Ou seja, a gente vai trabalhar então esse ajuste De um volume bem tranquilo Principalmente para indivíduos avançados 12 séries por grupamento muscular Porque se você parar para perceber Duas semanas atrás Esse aluno estava completando um volume de 24 séries por grupamento muscular E ainda com proposta de alguns métodos de intensificação Não que você não possa fazer isso O fato de ter um deloge É muito importante a gente discutir isso, né? Porque esse deloge, uma redução da carga de treino Nós já fizemos Que foi a redução do volume Beleza, fizemos a redução do volume Agora, é necessário fazer também a redução da intensidade do esforço? É necessário, por exemplo, que mais uma vez, né? O parâmetro de prescrição da intensidade De, por exemplo, percepção subjetiva de esforço E repetições em reserva Elas estejam também reduzidas? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você Bom, o deloge aconteceu pela redução do volume Fechou? Cumprimos essa meta? Cumprimos essa meta, tá? Mas eu posso trabalhar todos esses exercícios aqui com falha Eu posso fazer todos esses exercícios, por exemplo Com falha muscular Será que isso é viável? É viável? É muito viável Porque é o seguinte Da mesma forma que eu perguntei para você Tá, na semana 1 Quantas séries por grupamento muscular vai acontecer? Tantas séries Então quantas séries tem que ser feitas em cada exercício Em cada sessão de treino? Eu fiz essa pergunta para você em todos os microciclos E aqui eu faço a mesma pergunta Se o aluno precisa completar 12 séries por grupamento muscular Partindo do pressuposto que ele tem uma frequência de 6 vezes na semana São 6 exercícios Exemplo, né? Supino reto com barra Supino inclinado com barra Crucifixo reto Pecdex Supino reto com halteres E crucifixo inclinado 6 exercícios para o grupamento peitoral Se eu preciso cumprir 12 séries até chegar no sabadão Eu tenho 6 oportunidades disso Quantas séries tem que ter cada exercício? Muito simples, né? Tem que ter 2 séries Porque 2 vezes 6 é igual a 12 12 dividido por 6 é igual a 2 2 séries por grupamento muscular Só porque é o seguinte 2 séries é o volume, né? De treinamento a ser completado pelo aluno Em cada exercício Nas sessões de treinamento Entretanto, como que o aluno vai fazer esses exercícios? Como que ele vai fazer essas séries? Aí vem a questão do deload Deload aconteceu aqui E está refletindo aqui, obviamente Lembra que 2 semanas atrás era o contrário Estava o dobro aqui 24, 4 Mas eu posso fazer essas 2 séries, por exemplo Se eu quiser trabalhar essa perspectiva com um aluno com falha 2 séries até a falha Até a falha quanto? Bom, eu posso fazer essa falha aí Em torno de 80, 85% de 1 RM Que seria mais ou menos aí uma falha Próximo a 10, 12 repetições Posso fazer essa estratégia? Posso fazer essa estratégia Isso é uma possibilidade de prescrição do profissional Porém, você tem que tomar muito cuidado Porque todos os exercícios vão ser com falha É isso mesmo? Ou você vai selecionar os principais grupamentos musculares Para trabalhar com falha Outra coisa bacana também Que você pode fazer Uma série sem falha Uma série com falha Ah, aí que é O expertise do profissional, né? Porque isso não é só ser criativo Não é só ser criativo Porque você só é criativo Se você entende do conhecimento Se você entende do conteúdo Se você não entende o conteúdo Você não tem nem como ser criativo Porque você não sabe as possibilidades Que tem de prescrição Eu vou colocar uma possibilidade de prescrição Aqui para você Olha só Se a gente pensar, por exemplo Em duas séries sem falha Vamos tirar a falha muscular Vamos trabalhar aqui na percepção subjetiva de esforço De 8 a 10 E na escala de repetições em reserva Vamos colocar aqui 9 Faltando uma para falhar Eu posso prescrever assim Duas séries Uma série de 20 E uma série de 10 Certo? Aqui eu posso fazer também a mesma coisa Subindo, lado com barra Remada, baixa Rosca, martelo Duas séries Uma série de 20 Uma série de 10 É como se fosse uma pirâmide, né? De fato, tem uma estrutura de pirâmide Por quê? 20 repetições Eu vou fazer com peso X 10 repetições Eu vou fazer com peso Y Vou fazer com peso maior Ou seja, X mais alguma coisa Do que comparado à primeira série Aqui na quarta-feira Posso fazer também a minha prescrição Da seguinte forma Duas séries 20 e 10 Na quinta-feira Também eu vou fazer Eu vou completar aqui O sábado com a mesma caneta, né? Eu tô deixando aqui bem didático pra você Ó, fechou? Fechou garoto, garota Fechou? Olha lá, ó Duas séries 20 e 10 repetições Pô, é bacana Porque cada exercício vai ter 30 repetições Inclusive é um padrão aí de volume Que é importante pra avançados No que se refere ao número de repetições também executadas Ó, vamos pensar na primeira semana, né? Se você lembrar lá que tinha possibilidade de pirâmide Ou das séries múltiplas Três séries de 10 Eram 30 repetições Até mesmo no 12, 10, 8 Ou no 8, 10, 12 Também era 30 Aqui também, ó 30 30, 30 No drop set lá Que eu propus pra você Também lá 24 repetições Pronto, fechou? Então tá dentro, mais ou menos, do volume Pra indivíduos avançados Quando a gente pensa nas repetições Que é uma outra proposta também, né? Agora, claro, que a gente pode trabalhar, né? Essa prescrição de uma outra forma Porque esse deload Ele tem outras possibilidades de serem prescritas também, né? A gente já fez a redução do volume Mas eu posso fazer assim também, ó Ao invés de trabalhar essa série de 10 repetições Aumentando o peso Depois de cumprir a série de 20 reps Que é uma série bem leve, né? 20 repetições é uma série leve Eu posso, então, incrementar A falha muscular Olha que bacana Eu posso fazer, então A segunda série de cada exercício Na sessão de treino Com falha E você pode, inclusive Prescrever uma faixa pra essa falha Essa falha vai girar em quanto, Mo? Essa falha Ela vai girar, por exemplo, se você quiser Entre 8 e 12 repetições Então, exemplo O aluno foi lá e colocou o peso no supino reto com barra Ela fez 20 repetições 20 repetições podendo fazer uma a mais Sem falha Descansou Descansou quanto? Outra coisa importante, né? Que é outra variável de manipulação do treinamento de força Intervalo Ah, descansou 90 segundos Um minuto e meio Beleza Descansou um minuto e meio Vai lá Ajusta o peso Mais peso Porque pra ele falhar Vai ter que ter mais peso Teoricamente, claro Teoricamente E aí eu quero que ele fale Eu, professor Quero que o meu aluno fale Com 8 a 12 Se falhar com 8, show Com 9, show Com 10, show Com 11, show Com 12, show Se for 13 Ou 7 O peso que eu selecionei Ficou um pouquinho fora É errado? Não Não é errado Porém, ficou um pouquinho fora Então tá Beleza Ajustei o peso Porque eu Sou um bom profissional Entendo da manipulação Sou um O que? O que que eu sou? O que que eu sou? O que que eu sou? Eu sou um controlador De variáveis Lembra disso Eu sou um controlador De variáveis Eu preciso entender Então o que? Que o aluno Ele precisa de mais peso Pra falhar de 8 a 12 Exemplo Se um aluno fez O supino reto com barra 20 repetições Com, sei lá 20 quilos calado Mais o peso da barra Falhou com 20 Fez 20 repetições Sobrou 1, 2 repetições 20 Tá, 20 repetições Aí eu vou lá olhar Aquela tabela de 1RM Eu vou lá olhar Aquela relação inversa Que existe entre A intensidade E o volume Eu vou entender Pelo meu expertise Que tá Quanto que eu preciso aumentar Pra ele falhar Entre 8 e 12 Se o meu aluno Fez 20 repetições Com 20 quilos E não falhou Ah, vou ter que dobrar Esse peso Vou ter que colocar 50% a mais Bom, a literatura Diz que 20 repetições É mais ou menos 40, 45 50% de 1RM A própria literatura Diz que tem Essa faixa abrangente Então é muito provável Então é muito provável Que você vai ter que colocar Pelo menos Um 50% De peso Pelo menos Tá Então se o aluno Fez 20 quilos De um lado 20 quilos Do outro Tá Fora o peso da barra 20 quilos De um lado 20 quilos Do outro Do supino reto com barra E fez 20 repetições 20 reps Você vai ter que colocar Um 30 de um lado 30 de outro Que é 50% a mais que 20 Certo? Por quê? Porque 20 quilos Metade é 10 Então 20 mais 10 30 Você não assistiu O curso de biostatística Aqui na plataforma ainda, né? Eu fiz um curso Só de biostatística Aplicada à educação física Pra você entender A importância Da matemática Na nossa área Tá Se o camaradinha Fez 20 repetições Com 20 quilos E 20 repetições É em torno de 40 A 50% E eu quero que ele chegue Em 85 90% Eu preciso pelo menos Colocar um 50% a mais Ou seja Eu preciso colocar aí Mais 10 quilos Porque 10 quilos É metade de 20 Então se você colocar 30 de um lado 30 do outro Depois de 90 segundos De intervalo É muito provável Isso também não é uma verdade Porque a estatística Não é verdadeira Ela é provável Que o aluno faça Entre 8 e 12 com falha E como você tem essa margem Aqui de repetições A probabilidade de acerto Ela é maior Porque você não tá mirando No 8 E nem mirando no 12 Você tá mirando No 8 No 9 No 10 No 11 Ou no 12 Você tem 5 chances De acertar É assim que a gente Prescreve treino Não tem como fugir disso Não tem como fugir de matemática Tá o tempo todo Atravado a você Você tem que entender isso Por quê? Porque se você não arruma Certo o peso no supino O camarada vai falhar Com 20 de novo Se você não arruma O peso certo O camarada vai falhar Com 4 E tá errado Era pra 8 a 12 Porque você Prescreveu 8 a 12 Aí você fica um cara Lá de gol contra Então é muito importante Que você entenda O detalhe É que nem costurar É detalhe Se você errar a costura Você pode comprometer Toda a produção Beleza? Isso é um exemplo De um exercício Fora o resto Que você tem que fazer Porque se são 6 exercícios 6 dias na semana São 36 Estratégias que você tem que bolar Nisso aqui De novo matemática 6 vezes 6 é 36 Mas vamos lá Deixa a minha loucura De matemática pra lá Ó, tá Beleza Mas moa Posso fazer de outra forma também Ao invés de trabalhar essa falha Pra que meu aluno realmente Regenere, né Porque a falha é Anti-regenerativo Claro, você pode fazer isso Vamos fazer isso então, né Se você não quer colocar Esse estímulo aqui E lembrando Que essa falha Você pode escolher também Um exercício Se você quiser, né Você pode eventualmente Pegar aqui no treino Por exemplo, na segunda E escolher alguns exercícios Pra fazer Essa sequência de 20 falhas Você pode, por exemplo Pegar os principais musculaturas, né Supino, puxador E o lag 20 falha 20 falha 20 falha E aqui 20 e 10 20 e 10 20 e 10 Sem falha A periodização é muito flexível Ela é muito dinâmica E aí você precisa Tá muito atento pra isso Né A gente tá falando apenas De um microciclo de treino Beleza Quais outras estratégias Que eu posso trabalhar então Como forma de deload E aí é bacana Porque eu não falei disso Nesse curso Até porque não era Uma estratégia principal Mas o método Ah, circuito Que bacana isso aqui, cara O circuito O circuito É uma estratégia muito legal Pra deload Muito bacana Pra regeneração do seu aluno Então o que eu posso fazer aqui Eu posso determinar, né Uma porcentagem de RM Vinculado a repetições em reserva E vinculado a percepção subjetiva De esforço Como por exemplo As próprias 20 repetições Que eu tinha proposto anteriormente Ou até um volume menor Como por exemplo 15, 14, 13, 12 repetições Isso é muito bom Isso é bem bacana Então o que é o método circuito? O método circuito Significa que cada exercício Vai ser feito na sequência Sem intervalo Ou o mínimo de intervalo possível Entre eles Isso vai acabar Quando o aluno Completar o último exercício Lembrando que Eu estou apenas falando Dos exercícios Da parte principal Você pode colocar Os abdominais Tem a parte de aquecimento Você pode colocar Um estímulo aeróbico De predominância Aeróbia Dentro desse treino Como por exemplo Colocar uma bike Um estímulo de bike Um crash training Que eu já propus também aqui Em outros cursos Na plataforma Colocar um crash Você colocar por exemplo Um hit na esteira Exemplo, tá? Vamos pro exemplo Vai ficar mais fácil Circuito Vamos pensar no circuito Um circuito de 20 reps Aqui ó Pro treino A Segunda-feira 20 reps Olha só Vai lá pro supino reto com barra Faz 20 repetições Longe da falha Sem falha Tá? Sem falha 20 repetições Supino reto Acabou o supino reto Vai pro puxador Triângulo 20 repetições Acabou Vai pra rosca direta Barra 20 Acabou Extensão Cotovelo Corda 20 Acabou Desenvolvimento Colteres 20 Acabou Leg press 20 repetições Com o mínimo de intervalo possível Entre os exercícios Beleza Fechou Vai lá pra esteira E faz por exemplo Um estímulo de 30, 45, 60 segundos Né? Porque é um indivíduo avançado Correndo Porque se é avançado Tem que correr Se é avançado Tem que correr Diferente de Populações especiais Né? Que a gente também tem curso Aqui na plataforma Juntamente com os meus amigos Luiz Fabiano E Rafaela Zulianella dos Santos Cursos completos Sobre populações especiais Né? Temos também Então É avançado E não tem uma condição patológica Ou não é especial Então tem que correr na esteira Tem que correr Ou pedalar forte Na bike Um crash Acabou Volta E faz mais Por exemplo Uma passagem Nós chamamos isso de passagem No método circuito Né? Primeira passagem 20, 20, 20, 20, 20, 20 Eu posso fazer um pula corda Posso fazer um elíptico Né? Ou transporte Depende como você conhece Uma bicicleta Posso fazer uma esteira Enfim Polichinelo Também é uma estratégia Né? Do funcional E depois eu volto E faço mais Uma passagem Por exemplo Uma passagem de 15 repetições Só porque o seguinte Princípio da interdependência Volume e intensidade Se reduz o volume Ou seja Se o número de repetições cai O que vai acontecer com o peso? Subir Então esse supino Eu vou fazer um pouquinho mais pesado Esse puxador um pouquinho mais pesado Essa rosca um pouquinho mais pesada Essa extensão de cotovelo Um pouquinho mais pesada E assim por diante Aí completei duas passagens Acabou o treino Acabou Vai pra casa Deu Descansa Isso é um treino deload Isso é um treino regenerativo Mas olha só São as mesmas Doze séries Porém Estruturadas com métodos Diferentes Circuito Ou falha Ou não falha Tudo São propostas São estratégias São métodos De treinamento Que você pode fazer Muito legal Né? É uma estratégia de deload É uma estratégia de deload Porque eu estou fazendo deload A partir do número de séries Por grupamento muscular Aqui na nossa quarta semana Depois do método Blitz Então eu estou trabalhando Uma regeneração Que é importante Né? Por isso Mais uma vez Eu falo pra você Sobre a percepção subjetiva De esforço Pela escala de OMNI Pra você controlar a carga interna Por quê? Porque por exemplo Se você fez em circuito E o aluno está dizendo Por exemplo Que foi aqui Foi professor Hoje foi um pouco difícil Nota 6 Bom, está errado Porque esse treino É para regenerar Como assim Você está me dizendo Que está um pouco difícil? Como assim Você está me dizendo Que está difícil? Como assim Você está me dizendo Que está muito difícil? Não Muito cuidado Aí é importante Que esse treino aqui Seja mais deload ainda No sentido de que? No sentido que Se você propôs Um circuito 20-15 Aqui você pode Propor um circuito Por exemplo 15-12 Hum, por quê? Porque 20 repetições Vezes 6 exercícios São 120 repetições 15 repetições Vezes 6 exercícios São 90 repetições 90 repetições Vezes 120 repetições São 210 repetições 210 movimentos Que eu não tenho que cumprir Agora aqui Se eu fizer 15 Que já é 90 Mais 12 vezes 6 São 72 90 mais 72 Vai dar 162 São 50 repetições Aproximadamente 48 para ser mais exato Menos do que aqui E aí você vai lá E pergunta de novo E aí Como é que foi? Ah, o treino hoje Foi nota 3 fácil Opa, show de bola Então vamos seguir Aqui agora Eu posso aumentar novamente O volume Para 20-15 Tá vendo? A periodização Ela é dinâmica Eu não posso colocar Uma receitinha E vai embora Não, não é assim Que funciona Pode dar certo Pode dar certo? Pode, pode dar certo Mas pode também Não dá certo E quando não dá certo É um baita de um problema E aí é que você tem que se mostrar Realmente gigante Para poder resolver Essa Esse pepina que você tem na mão A situação de deload Por que isso, Moa? O prazer no treinamento E o aluno pode se desmotivar Inclusive não vir E aí é que você tem que realmente Mostrar mais ainda O seu gigantismo Que é o que? Não, isso é importante Para o seu crescimento Você tem que fazer isso Porque fazendo essa estratégia Você vai colher os frutos Das semanas anteriores Se eu ficar dando Overload, overload, overload Overload para você Você não vai progredir Então o deload É uma estratégia necessária Porém ela é Adversa ao aluno Ela não é bem vista pelo aluno Bastante cuidado com isso Ela não é bem vista pelo aluno Por que? Por causa do sangue No olho e faca nos dentes A gente tem essa preocupação aí Então meus queridos amigos Personal trainers Quando você controlar as variáveis Lembra do color de variáveis Você tem que ter muito em mente isso Muito em mente isso Tá, mas Moa Eu fiz o seguinte Prescrevi aqui o circuito Vou colocar aqui na cor certa Eu prescrevi aqui o circuito Eu prescrevi aqui o circuito Na quarta-feira O meu aluno tá Borocrochou Tá ruim Tá desanimado Então é o seguinte, cara Faz o seguinte Pega essas duas séries Pro grupamento muscular Que você tem que fazer Em cada Sessão de treino Porque tem que ser, né? Pela matemática Pressupondo que o aluno não vem Certo? Duas, 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 duas Beleza Chegou aqui em duas séries Pro grupamento muscular Então tá Então é o seguinte Tá desanimando É um negócio de desafio Coloca essas duas séries em drop Em drop set Como assim, Moa? Em drop set As duas séries Mas não é delude É, mas só que se você fizer duas séries Acabou, cumpriu Duas séries Então, exemplo Fica bem ligado Vamos pensar nesse treino aí Bem nesse treino Crucifixo reto Puxador costas Rosca polia Testa barra Elevação lateral E stiff Tá, beleza Tá desanimando? Tá desanimando? Tá Chegando na quarta É o seguinte Você vai fazer crucifixo reto Primeira série Primeira série Em drop set Já de cara Você vai fazer Dez repetições Troca o halter Faz oito Troca o halter Faz seis Uma série Tudo bem? Uma série Então já vai chegar De cara moendo já Vai aquecer, claro Pode fazer algumas Serezinhas pra aquecimento Vinte, vinte e cinco repetições Articular, né? Bem rapidinho Pra aquecer Claro Não tô contando com aquecimento Reforço pra você Tô partindo pra parte principal Beleza Fechou aqui Uma série de drop set Dez repetições Troca o halter Pega um halter quanto? Um halter que seja Vinte a quarenta por cento Menor do que O par de halter anterior Então vamos supor Se é um aluno avançado mesmo, né? Fez lá Um crucifixo reto com Vinte quilogramas Vinte Calado Cada halter Vinte quilogramas Aluno avançado, tá? Vinte quilogramas Fez Pá Certinho Dez repetições Eu preciso reduzir Pelo menos vinte por cento Vinte por cento De vinte quilogramas É quatro quilogramas É um quinto de vinte Um quinto de vinte é quatro Por quê? Porque quatro vezes cinco Dá vinte Então eu preciso pegar Um par de halter pro meu aluno De dezesseis quilos Porque vinte menos quatro Vai dar dezesseis Ele pega dezesseis quilos Pelo menos, né? No mínimo Que pode ser quarenta por cento Que daí quarenta por cento Vai dar oito Aí vai ser o par de halter de doze Beleza Pegou o de dezesseis Que é aqui Vinte por cento Dezesseis quilos Faz oito repetições Com o mínimo de intervalo possível Né? Acabou oito repetições Vai reduzir de novo Vinte a quarenta por cento Aí eu preciso pegar Dezesseis quilos E fazer a conta Bom, vinte por cento De dezesseis É três vírgula dois quilos Como que tu sabe Moa de cabeça Que é três quilos E duzentos gramas? Cara, é muito simples Olha só Dezesseis quilos É o valor inteiro Dez por cento Dez por cento Que é um décimo De dezesseis É um vírgula seis quilos É só pegar dezesseis Dividir por dez Eu não quero vinte por cento Eu não quero o dobro de dez Então o dobro de um ponto seis É três ponto dois Fechou? Dezesseis quilos Menos três ponto dois Vai dar Aí tem que fazer a continha Doze ponto oito Beleza Mas não existe Halter de doze ponto oito Moa Não existe Halter de doze vírgula oito quilos Pode ser que exista Em algum lugar Eu não conheço Doze ponto oito Mais três ponto dois Que é menos vinte por cento De dezesseis Vai dar o próprio dezesseis Mas eu preciso Entregar um par de halter Para esse aluno Para ele conseguir fazer Então eu posso Pegar um halter de doze Isso, um halter de doze Fechou? Que vai dar um pouquinho Mais de vinte por cento Doze quilogramas São quatro quilos De redução Quatro quilos De redução Para dezesseis Quilogramas É vinte e cinco por cento Porque dezesseis Dividido por quatro Dá quatro Quatro vezes quatro Dezesseis Dezesseis é um inteiro Quatro é um quarto De dezesseis Ou seja Vinte e cinco por cento De dezesseis Então eu entrego Um par de halter De doze quilos Ou seja Vinte quilogramas Dezesseis quilogramas Doze quilogramas Tudo com o mínimo De intervalo possível Isso é uma série Fechou? Uma série E aí eu faço Mais uma série Disso aqui Drop Em cada exercício Na quarta-feira Só para dar aquela mudadinha No ânimo do aluno Chega na quinta Volta para cá Chega na sexta Vai avaliando Dinamicamente o aluno Se ele está de boa Mantenha o circuito Porque está em deload No sábado Deu uma desanimadinha Tudo bem No sábado Deu uma desanimada Então a gente faz O drop Igual aqui Fechou? E dá de fazer Com todos esses exercícios Aqui ó Crucifixo Remada Rosca Seção Remada Rack Aí é que vem Aquela situação Que pode ser Que você tenha perguntado Para mim Mo, eu não posso mudar O exercício? Se você pegar Uma situação dessa E você tiver Por exemplo No sábado Uma rosca alternada Fica complicado De fazer drop set Em rosca alternada Então você muda O exercício É nessa situação Que você precisa Entender que a mudança Ela é necessária Entende? Então ó É uma estratégia De periodização Dinâmica Para o aluno avançado Porque o deload Repito Ele é adverso Ao aluno O aluno tem aversão Ao deload Passou a semana De deload E no próximo vídeo A gente vai ver A nossa quinta semana De treinamento Já indo para a parte final Do nosso novo módulo Aqui do curso Aí você já vai dar Um pouquinho mais De volume de treino E aí você pode Entrar com outros métodos Que a gente vai discutir E deixa para o próximo vídeo Mas são estratégias Que você precisa observar Ah Moa Isso aqui é só no personal? Não Na sala de pesos Eu fazia isso Eu, Moacir, fazia isso Quando era professor De sala de pesos Eu fazia isso É claro que eu não conseguia Ficar tanto tempo assim Com o aluno Como eu gostaria Como é no personal Mas eu conseguia Dar um bom suporte Para o aluno Pelo menos Para ele entender Essa prescrição aqui E outra Aluno avançado É que nem filho criado Ele se vira sozinho Um pouco Pelo menos Se espera que ele se vire sozinho Então é claro Que vai ter momentos Que você Hoje o teu treino é circuito Fechou? Vai fazer Primeira passagem 15 repetições A segunda passagem 12 repetições E aí eu posso Até não conversar Tanto com o aluno Durante o treino Se eu sou professor De sala de pesos Mas chegou no final Mostra uma escalinha Ah, mas moça Essa aí é plastificadinha Bonitinha Você que fez É, eu que fiz Mas você não tem um celular aí Vai lá e busca No Google Imagens Escala de Omni Robertson 2003 Ou simplesmente Escala de Omni Vai aparecer para você A escala validada E mostra com o seu celular Que você fica com o celular No bolso Enquanto você trabalha Que eu sei Pega o celular E mostra para o aluno E aí Como é que foi o treino hoje? Ah, hoje foi escala 2 fácil Ih, então amanhã Na quarta-feira Já chega E dá uma ajudiada No cara Entendeu? Mesmo que você Não fique com o aluno O tempo todo Você não precisa Ser personal Para cuidar do aluno O que você precisa Ser professor Para cuidar do aluno São coisas distintas Dá para cuidar? Dá Então faça O melhor que você pode Na condição que você tem Enquanto você não tem Condições melhores Para fazer Melhor ainda Segundo o professor Marcio Sérgio Cortel Faça isso Dá de fazer Eu fazia Eu mostrei Que sou ignorante Para caramba Fazia Você que é inteligente Não vai fazer Então faça Que tem essa oportunidade De aprender aqui com a gente Então faça Faça que vai dar muito bom E esse aluno Que é aluno seu Na sala de pesos Pode tornar o aluno seu Personal Porque lembra Porque lembra que O que a gente vende É Confiança O aluno pode pensar o seguinte Caraca Vamos falar palavrão Esse professor Essa professora Entende treinamento Eu vou ter que dar um jeito Para conseguir Esse professor Ou professora Como personal Eu vou ter que conseguir Esse profissional Para mim Confiança Se não tem condições De contratar você Como personal Não tem problema Continue mostrando confiança Continue mostrando credibilidade Isso aqui faz você dormir bem Beleza? Então está aqui A nossa quarta semana De treinamento Para você No próximo vídeo A gente vai continuar Temos mais duas semanas Para a gente discutir bastante Sobre mestre de treinamento E sobre periodização Para indivíduos avançados Que é o foco principal Aqui desse curso Beleza, personal? Muito obrigado Por sua atenção Um grande abraço E até a próxima Tchau